Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como fomos de feriado? Tudo certo? Foi bom o feriado de vocês? Espero que sim, o meu também, mas começando os trabalhos logo cedo, logo seis da manhã, para falar sobre palavras de esperança, podemos definir assim. Porque num momento crítico, não dá para dizer que o Atlético vive um momento crítico, não sei, mas num momento onde qualquer palavra de esperança soa mais alto, soa de maneira mais positiva, quando você tem alguém te falando o seguinte, você pode contar com o Vitor Roque nas últimas rodadas de campeonato brasileiro, ainda mais levando em consideração que você também vai poder contar com o Christian, essas palavras soam como música, Essas palavras soam como uma esperança final de uma temporada interminável. Mas que o torcedor do Atlético ainda tem 12 jogos para acreditar, 12 jogos para comprar o barulho desse time, 12 jogos para ver o Atlético se classificando para a próxima Copa Libertadores da América no ano do seu centenário, que todo mundo sabe a importância financeira, técnica esportiva e simbólica. O Atlético no ano do seu centenário precisa estar no topo, o Atlético no ano do seu centenário precisa estar no lugar mais alto e no futebol da América do Sul é natural que esse lugar mais alto seja a Copa Libertadores da América. Há poucos dias eu fiz um vídeo falando sobre a necessidade de um fato novo e como o Atlético olha para esse horizonte e vê poucas possibilidades de um fato novo. A gente até falou sobre a maneira do time jogar, que vem sendo diferente da maneira do Atlético jogar em outras temporadas. Falou também sobre a possibilidade do retorno do Christian, ou o início de uma utilização maior do Chiquete, que querendo ou não também são jogadores que podem somar, a gente vai falar mais profundamente também sobre o Christian nessas rodadas finais. Mas quando o André Cury fala que ainda, para quem não sabe, o André Cury é representante do Vitor Roque, quando o André Cury fala que ainda existe possibilidade do Vitor Roque jogar nesse campeonato brasileiro, do Vitor Roque atuar nesse campeonato brasileiro, passa um roteiro perfeito, assim. Porque eu acho que muito do que foi acontecendo na temporada, o Atlético foi perdendo o roteiro dele. E o roteiro do Atlético foi se tornando de um time que errou, que errou, que errou, e que tantos erros juntos fazem o Atlético quase não ser merecedor dessa vaga na Libertadores. Mas eu sempre confio que os deuses do futebol, eles separam para os jogadores mais especiais, para os jogadores mais diferentes, uma grande história, um grande momento. E eu acho que o Vitor Roque, primeiro, é esse jogador especial. E o último momento dele com a camisa do Atlético, que a gente já tinha avisado aqui em primeira mão, e o André Cury, ele reforçou, o Vitor Roque deve ir para o Barcelona em janeiro. Então, assim, olha as coisas se unindo e virando quase que um roteiro de filme. Nosso principal jogador se machuca, a gente acha que não vai poder contar mais com ele até o final da temporada, o time começa a se embolar, começa a perder pontos. O nosso protagonista, o cara mais diferente. E ele volta nas rodadas finais para levar o Atlético para a Libertadores, quase que num processo de despedida. Então, isso faz eu acreditar muito mais nessa classificação, olhando de maneira lúdica para o futebol. Olhando de uma maneira muito mais voltada para um roteiro ideal, para um roteiro perfeito, que uma questão esportiva em si. Porque a questão esportiva a gente vai começar a falar agora. E falar de Vitor Roque é falar de um acréscimo muito grande para o time do Atlético. Porque o Vitor Roque era o nosso artilheiro. O Vitor Roque era um dos caras que tinha a maior taxa de conversão a gol no campeonato brasileiro. Ou seja, de todos os jogadores, eles chutam e acertam o gol. Uma das maiores porcentagens. Eu não estou falando entre umas 20 maiores, entre umas 5 maiores. Era do Vitor Roque. O Vitor Roque, então, era o nosso artilheiro. O cara que mais acertava o gol. O cara que decidia a jogo. O cara que tinha senso de protagonismo nesse time do Atlético. O cara que oferecia poder de fogo a um time que em muitos momentos não tem esse poder de fogo. E acaba perdendo pontos por isso. Então, olha o tamanho da importância do Vitor Roque. Pode não ser um Vitor Roque 100%. Pode não ser o Vitor Roque no seu melhor momento técnico. Mas só de ter um Vitor Roque nas rodadas finais. Só da gente ter um jogador que pode ser o diferente. Já é um grande acréscimo para o Atlético. Porque o Atlético hoje é um time normal. Quando o torcedor do Atlético, ele vem e fala que o Atlético. Ele se tornou um time de Sul-Americana. Eu nem julgo. Porque você tem um vento caído de rendimento no momento crucial. Um Fernandinho oscilando no momento crucial. E sobrava quem dos pilares do Atlético? O Vitor Roque. Então, você voltar a ter um desses pilares no momento mais decisivo. Onde você precisa alguém com capacidade de decidir. É tudo que o Atlético precisa. O Vitor Roque é tudo que o Atlético precisa nas rodadas finais. Porque, lembrando, é um Atlético que costuma criar. É um Atlético que é o quarto time que mais cria chances no campeonato. É um Atlético que é o quarto time que mais finaliza dentro da área do campeonato. Então, para esse time, você precisa de um grande finalizador. E quem é esse grande finalizador? O Vitor Roque. Agora, falando rapidamente do Christian. Porque a gente já falou recentemente sobre o Christian também. E eu também não quero me prolongar muito nesse assunto. Quando começou o trabalho do Wesley Carvalho. E a gente percebeu que o time começou a contar mais com o Christian. Começou a ter, não vou falar uma dependência, mas uma participação maior do Christian. Eu falei para vocês que o Atlético tinha quatro pilares ao invés de três. Porque o Christian, para mim, naquele momento, era um ponto de conexão muito importante. Era um ponto de construção muito importante desse Atlético. Além de ser um cara também com capacidade de gol. Também com capacidade de decidir jogos. Chamar responsabilidade. Nosso último grande título, a gente viu o Christian botar o confronto mais difícil. O momento mais complicado. O momento onde o Atlético foi mais desafiado no bolso que foi o jogo contra a LDU. Então, voltar a ter esse garoto que é extremamente talentoso. Extremamente importante para esse jogo coletivo do Atlético de volta. Com esse senso de protagonismo também. É fundamental. O Christian também te entrega gol. É um cara de boas soluções e faz você se reforçar na segunda fase e na terceira fase. Quanto mais setores o Atlético tiver reforços nesse momento final, o Atlético ganha, ganha, ganha e ganha. O Atlético é aquele... Aquela equipe, quando vai para a guerra, filme de guerra, aquela equipe em perigo. Que manda o... Meio, 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 meio e a gente vê Vitor Rock, a gente vê Christian, como os reforços que a gente precisa para encarar esse roteiro final, esse sprint final de campeonato. Que eu acho que é um sprint final acessível para o Atlético. Que eu acho que é um sprint final muito mais pontuável do que o momento que o Atlético vive no campeonato. Muito mais pontuável do que o momento que o Atlético tem para encarar até o jogo contra o Botafogo. O Atlético, ele passa por um momento que a gente sabia que ia ser turbulento e sabia que ia ser difícil. Eu não vou falar que depois da chuva vem a bonança porque vão ser ainda 10 jogos muito difíceis. Todo jogo do campeonato brasileiro agora é muito difícil. Mas a chuva, ela vai diminuir. A chuva, ela vai diminuir. E o Atlético vai tendo mais capacidade de lidar com ela. O Atlético vai se inflando, sabe? E um Atlético com o Vitor Rocha, um Atlético com o Christian, é um Atlético muito melhor. Mas muito melhor mesmo. Então, assim, galera que pensa, ah, o Atlético ele vai estar numa zona que não vai dar mais para brigar para a Libertadores quando esses caras voltarem. Acho muito difícil. Acho muito difícil. O próprio Atlético Mineiro ficou 10 jogos aí sem ganhar. E é um Atlético Mineiro que volta a estar nessa briga. A gente pode ainda receber boas notícias, tá? Que o pessoal não está levando em consideração. Que é o título do Fortaleza e que é o título do Fluminense. Que hoje são times que estão à frente do Atlético e podem abrir caminhos para a gente. Eu não joguei a toalha. Eu não joguei a toalha por essa vaga na Libertadores. A vaga na Libertadores não é uma demonstração de merecimento ou não para o Atlético. O Atlético na Libertadores de 2024 é uma oportunidade de reiniciar, fazer as coisas certas pelo nosso maior sonho. E o Atlético é um clube que faz muita coisa certa. O Atlético é um clube que é certo demais. E ele merece que esse sonho seja realizado de alguma forma. Então por isso que eu não vou jogar a toalha. Seria muito duro tratar o Atlético como se fosse um dos piores clubes do futebol brasileiro. Um clube que não merece absolutamente nada. Está ali por acaso. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Tá bom, pessoal? É isso. É o recado que eu tenho que mandar para vocês. Acho que é um bom vídeo para começar o dia, né? Falando sobre Vitor Rocha, falando sobre Christian, retornos importantes para o nosso furacão. Que esteja mais um dia aí de boas notícias. Não sei quais, mas que seja sempre um dia de boas notícias. Estamos juntos, Anás. Muito obrigado, rapaziada. Valeu, 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 valeu. Tchau.